Bora lá, ZYX504, canal 262, Rádio Onda Oeste. A sua 100,3 transmitindo de Pui para todo o Centro-Oeste e Sul de Minas Gerais. E para o mundo, porque somos multiplataforma. Onda Oeste. Dicas, entretenimento, o empoderamento feminino, entrevistas e bate-papo. Começa agora o programa. Mulheres. Começando o nosso programa Mulheres desse sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, dia 22 de janeiro de 2022. Hoje temos várias datas comemorativas. Hoje é dia da chegada de Dom João VI ao Brasil. Hoje também foi o dia da criação de Vila de São Vicente. Aniversário de morte de Benjamim Constante, articulador da República, em 1891. E também seria aniversário da atriz maravilhosa brasileira, Marília Peira. Muito bom dia para todos que estão junto com a gente aqui. Nós estamos ao vivo a partir de agora, aqui no nosso estúdio lindo panorâmico, pela sua Onda Oeste, 100,3, a Rádio da Região. Quero dar muito bom dia para todos vocês, quem está aqui acompanhando a gente pelo dial, para você também que está acompanhando a gente pela MapTV, pela LinkTV, ou ainda pelo nosso aplicativo, ou pela nossa página. Pois é, o nosso site está lindão lá. Se você acessar ondoestfm.com.br, você consegue ver essas duas belezuras que estão aqui dentro desse estúdio hoje. E é com muita honra e muito prazer que eu anuncio aqui a minha convidada de hoje. Ela é uma mulher incrível. Ela chama Ângela do Zé Prata. Com certeza você já conhece, você já sabe quem é. Mas eu vou te contar um pouquinho da vida dela. Ela nasceu em Capitólio, estudou em Capitólio a vida toda, veio para Piuí para fazer o segundo e terceiro ano de magistério e voltava todos os dias. Formada pela Fafipa de Passos em Letras, se formou em 1993, pós-graduada em língua materna pela Faculdade Claretiana de Batatais. Em 2004, começou a cursar Direito na Faculdade do Alto de São Francisco, aqui de Piuí, e se formou em 2008. E só para você não ter um pouquinho de dúvida que ela é demais, passou no AB em 2009, Bim! Pois é. Pós-graduada em Direito Trabalhista e Previdenciário, casada com Luiz Antônio Leite. Tenho aqui, muito prazer, muito bom dia, Ângela do Zé Prata. Bom dia, Ângela. Bom dia, Marisol. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso. E é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a mulher na política. A gente sabe que o eleitorado feminino é mais de 50% hoje em dia, e a gente tem uma representatividade, assim, muito baixa ainda, com em torno de 10% de mulheres que realmente exercem um cargo de poder. E isso vai mudar hoje. Então, olha, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser participar, fazer alguma pergunta pra Ângela, o nosso WhatsApp está liberado, 37998661003. E nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dela, pra gente conhecer um pouco mais. Eu acredito que tenha pessoas que ainda não conheçam, né? Porque eu também não conhecia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, Ângela. Me conta uma coisa. Você nasceu em Capitólio? Eu nasci na comunidade do Socorro. Lá chama, é uma partezinha que chama Parivelho. É dentro da cidade de Capitólio, ou não? Isso, é uma das comunidades ali de Capitólio. Entendi. E você é casada, você tem filhos, como que foi a sua vida durante esse período gostoso, assim, que a gente gosta de lembrar, né? Como é que foi a sua vida durante esse período? Me conta um pouquinho, por favor. Olha, eu nasci em Capitólio, nasci em 67, né? Então, assim, eu me lembro, assim, de Capitólio sem esta evolução toda que ela teve. Sem o glamour de hoje em dia. Sem o glamour de hoje em dia. As ruas ainda eram todas de terra, né? Gostávamos muito de brincar nas enxurradas, né? Que fazia aquelas valas na rua. Então, era tudo brincadeira de criança na rua. Então, assim, as casas todas antigas. Então, assim, lembro da época que não tinha televisão em casa, não tinha telefone. Melhor, tinha uma central de telefone na rodoviária. Ah! Então, se você quisesse, né, falar com alguém de outra cidade, você usaria a central de telefone, se a pessoa, assim, tivesse também, né? Mas a comunicação era feita por carta. Você sabe que eu peguei bastante esse tempo de carta também, viu? Achei esses dias caixas de cartas das minhas primas, sabe? Que a gente ficava louca pra chegar as cartas. Você é casada, Ângela? Sou casada, né? Com o Toninho, filho da Zilda Rocha. Assim que é conhecida em Capitólio. Nós casamos em 88 e tenho dois filhos, Fernanda e Luiz Júnior. Fernanda mora em Boston, já tem seis anos. Teve um filho agora, meu primeiro netinho. Ai, que orgulho! Chama Oliver. Tive o prazer de conhecer agora no final do ano. Uma fofura, coisa mais lindinha do mundo. Gostei deixar eles lá, né? Nossa, deve ser difícil, né? E o cheirinho de bebê. Bom demais. Mas eu vou ter bastante cheirinho agora, porque meu filho, né? É casado também com a Pâmela. Ele chama Luiz Júnior. E a Pâmela tá grávida de gêmeos. Ai, ai, ai! Que delícia! Vou ter duas netinhas, Maitê e Helena. Dois pacotinhos de amor, que gracinha. Então, assim, é muito bom, né? Meus meninos sempre muito tranquilos. Nunca foram meninos, assim, de me dar trabalho. Minha casa sempre muito cheia dos jovens, né? Então, foi um período muito bom que eu tive a oportunidade de viver. Ô, Ângela, e você estudou e se formou e teve a sua vida acadêmica a vida inteira lá em Capitólio também? É. Eu saía de Capitólio um ano só. Quando eu tinha 15 anos, eu morei um ano em Passos, pra pajear a filha da minha irmã, que tinha nascido, e ela trabalhava. Então, eu fui pra ajudar, mas foi um ano só. Os demais, todos em Capitólio. Então, eu saía pra estudar e voltava, sabe? Então, todo o período em Capitólio. E seus pais, eles eram pais, assim, que incentivavam o estudo? Sim. Os meus pais, muito humildes, trabalhadores, né? Minha mãe era serviçal em escola e meu pai era pedreiro. Antes dela ser serviçal, ela fazia todos os tipos de serviços, né? Pra angariar alguma coisa pra ajudar em casa. Como toda mulher, né? Isso, porque nós éramos cinco filhos. Então, assim, é uma família muito humilde. E o papai falava, vocês têm que estudar, vocês têm que buscar. E é o estudo que faz o diferencial. O papai já tinha uma visão mais ampla. A mamãe, não. A mamãe sempre foi mais, assim, humilde, mais quietinha, mais simples. Entendi. Mas isso aqui é coisa... E é diferente, né? Porque antigamente o pessoal... Eu lembro, eu tô te perguntando isso por causa de experiência pessoal mesmo, sabe? A minha mãe, que era, né? Ela falava mais. Ela falava, antigamente, a gente não tinha tanto acesso assim. E era difícil, porque morava em sítio. Tinha que ir, ir uniforme. Ela falava, ah, eu chegava toda cheia de poeira na escola. E o meu uniforme todo desarrumado. Então, era um pouco mais difícil, né? E, Ângela, me ocorreu uma pergunta aqui agora. Você lembra qual que foi, mesmo sem saber hoje que você já tem uma base dessa coisa política, você se lembra, assim, desde criança ou alguma coisa que tenha sido como se fosse o teu primeiro gesto político na vida, assim? Lembro. Lembra? Porque o meu pai, ele adorava política. Ah, tem uma veinha aí. Fomentando. E, assim, ele participava de todas, de todos os pleitos. O pessoal reunia muito lá em casa, né? Para poder organizar, planejar como que seria a política daquele momento. Nós recebíamos muita gente da zona rural no dia da eleição, principalmente os parentes, né? Era usual nessa época. Não era questão de falar que é uma compra de voto, alguma coisa assim, não. Mas o pessoal ia almoçar lá em casa. Então, assim, isso a gente ficava sempre atento. Eu falava, ah, hoje é dia da eleição e tal. E o meu pai chegou a ser candidato a vereador, porém ele não foi eleito. Então, eu auxiliei muito nesse período também. Ajudei na propaganda política dele. Ai, que delícia. Fazer política em família deve ser muito bom, né, gente? Ó, eu vou soltar mais uma música aqui para o pessoal. E a gente volta já já para conversar com um pouquinho mais com essa mulher incrível que eu estou recebendo aqui hoje. Que felicidade. E por aqui está rolando o programa Mulheres, aquele programa todo feito para elas. Para a gente conversar sobre o poder feminino, sobre empoderamento, sobre maternidade, sobre gravidez, sobre trabalho, sobre o que a gente quiser. Esse aqui é o nosso espaço. E você, homem, que acha que está aí fazendo a egípcia, que eu não estou falando com você, estou falando sim. Pensa só, quando todas as mulheres à sua volta estão felizes, como fica a sua rotina? Fica bem, né? Então, pois é. Vem participar com a gente. Se você tem alguma pergunta aqui para mandar para a Ângela, o nosso WhatsApp está liberado. 37-998-66-10-03. E falando nisso, eu já tenho um recadinho aqui para você, Ângela. Vamos ouvir? Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá, olha. Bom dia. Eu tive o privilégio de conhecer ser cabeleireira da família da Ângela durante um tempo em Capitólio. Sempre muito estudiosa, dedicada e simpática ao público e com espírito de liderança. Fiquei muito feliz quando soube do seu engajamento à política. Torci muito. A política precisa de mais mulheres. Grande abraço. Eu estou amando esse programa e estou todo sábado ligadinha. Um abraço da sua antiga cabeleireira, Val Cabeluz. Que bom, Val. É gostoso receber um recadinho do coração num sábado de manhã, gente. Com certeza. E assim, lembro muito da Val, o carinho com que ela trabalhava e cuidava da gente. Obrigada, Val. Um grande abraço. Bom dia, Verinha. A Verinha está por aqui também. Um ótimo sábado para todos vocês. Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo aqui pelo rádio, pelo aplicativo, pelo nosso site, ondoestfm.com.br. Também pela MapTV. Se você que estiver aí na sua casa, estiver com preguicinha, é só ligar a sua TV. Procura a nossa logo lindona que você vai conseguir acessar aqui. E também pela LinkTV. E vamos continuar. A Ângela, gente, não sei se vocês sabem, ela já fez de tudo nessa vida em relação a trabalho, não é não, Ângela? Com certeza. Já foi... Já trabalhou na padaria? Já. Já trabalhou em loja de material de construção? Já. Em fábrica de costura? Também. Já foi professora, né? Já trabalhou como auxiliar também na escola, né? Já... O que mais? Que você é advogada? Isso. Isso. E aí me fala uma coisa. Já foi diretora da escola também durante muito tempo, né? Dez anos e meio. Dez anos e meio. E me conta, de tudo isso que eu falei até agora, o que é mais difícil de gerir? Uma criança sentada numa cadeira, fazendo prova no final do mês, ou uma cidade? Olha, eu vejo o seguinte. Cada trabalho, né? Que você chega, pra iniciar, é difícil. É verdade. Até um certo ponto. Por quê? Hora que você conhece aquela rotina, como é o seu funcionamento, né? Aí já acaba a dificuldade. Por quê? Porque aí você já entende o que é que você tem que fazer, né? Então, assim, eu comecei na padaria com 12 anos. Foi o meu primeiro serviço. Acredito que lá foi o local que eu mais tive dificuldade. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu saí pra trabalhar fora. Os demais, era diferente cada experiência. Mas a gente já sabia, mais ou menos, como que era o seu funcionamento. É verdade. E com 12 anos, assim, né? A gente não tem muita experiência, né? Você é uma criança, praticamente, né? Pra aprender. Aprendeu fazer pão. Ah, não. Não aprendeu? Não, eu trabalhava no balcão. Ah, você era atendente. Eu trabalhava de 3 da tarde às 8, 9 horas da noite. E nos finais de semana, quando precisava, eu trocava esse horário e ia das 5 da manhã às 3 da tarde. Nossa. Muito esforçada, né, gente? E me fala uma coisa, Ângela. Eu fiquei muito curiosa sobre a sua vida na escola, como professora. Você sempre teve essa queda por ensinar as pessoas? Sempre gostei. Porém, eu tinha, enquanto adolescente, a minha vontade era ser dentista. Ah. Então, só que pra ser dentista, eu teria que me mudar pra Belo Horizonte, né? Ou pra uma outra cidade. E naquela época, não havia, assim, república. Os pais não deixavam a gente ficar em república. Então, era um pouco complicado. Então, eu não consegui sair. Eu falei, gente, eu preciso estudar. O que é que eu vou fazer? E eu sempre gostei muito de lidar com criança, sabe? Sou apaixonada com criança, quanto mais, melhor. Melhor. Então, eu tive a oportunidade de vir todas as noites, né, pra Priui, fazer o magistério. E entrei na escola, o meu primeiro emprego foi como auxiliar de secretaria. Porém, assim, eu já substituí algumas professoras dentro de sala de aula, né? E fui conhecendo ali e gostando, né, de trabalhar naquele local. Me conta uma coisa. Dá nervoso quando você vai começar a dar aula? Porque você sabe, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma queda muito grande. Eu morro de vontade de fazer uma outra faculdade que seria letras. Eu adoro. E aí, eu sempre fico pensando, falo, gente, será que uma professora, assim, no dia da estreia, né? Vamos dizer, o primeiro dia que você é chamada pra dar aula, dá um nervoso? Muito. Imagino. Muito, viu, gente? Porém, você não pode deixar os alunos perceberem que você está nervosa. Aí a gente usava algumas técnicas. Colocava a mão pra trás, pra não aparecer que você estava tremendo, né? Fazia alguma brincadeira. E quando você percebia que alguém estava te colocando ali em checkmate pra ver se você dominava ou não, você pegava algo, eu pegava algo que eu dominava pra mostrar que naquilo que eu tinha ido dar o meu recado, eu dominava. E sua experiência como diretora, como é que foi? Olha, foi muito interessante. O que muda na vida, assim, no trabalho, né? Vamos lá, de você ser uma professora quando você passa a ser diretora. O que muda de responsabilidade, de enfrentamento, assim, com os outros colegas e tudo mais? Olha, a responsabilidade, ela triplica. Porque enquanto você está ali com as suas salas de aulas, né? Você planeja, você organiza, deu a sua aula, você vai embora pra casa. Na sua casa, você planeja, corrige prova, né? Corrige redação, porque eu sou professora de português, né? Mas é a sua sala de aula. Quando você entra como diretora, você tem todas as salas de aulas, todos os professores, todos os serviçais, todos os alunos e todos os pais. Nossa! Então, você lida com a amplitude ali da educação. E você tem que ter olhos pra fazer essa escola crescer, fazer essa escola chegar ao UAP, né? Porque Capitólio sempre teve um excelente nome na educação. E eu tive uma responsabilidade muito grande quando eu fui entrar como diretora, porque eu tinha 29 anos, mulher. A primeira diretora, mulher que seria naquela escola, porque até então, tinha sido homens e todos ex-seminaristas. Nossa! E aí, me fala uma coisa, já que a gente tocou nesse assunto, você acha que quando uma mulher assume um cargo desse, você sentiu um pouco de resistência de algumas pessoas? Ou assim, tentando puxar um tapete, boicotar uma coisinha ou outra, tirar uma informação que talvez seria uma informação chave pra que o seu trabalho fosse desempenhado de uma maneira melhor. Você sente isso? Você sentiu um pouquinho? Senti. Principalmente no meu primeiro mandato, né? Que foi dois anos e meio. Então, assim, eu era contratada, eu não era efetiva. Então, assim, eu senti que o pessoal, alguns, né, óbvio, né, porque não é tudo, todos, mas alguns achavam que eu ia cair com o nível da escola, por ser mulher, por ser contratada e por ser nova. Então, assim, às vezes eu tentava de uma forma, tinha um grupo que desconstituía aquilo que estava sendo feito. Teve, naquela época do meu primeiro mandato, a aprovação automática. Muitos colocavam que isto tinha sido eu que tinha colocado. Olha, poder de legislar, né? Pois é, gente. Mas os demais foram tranquilos. Foram tranquilos, né? Você acha que a mulher, ela precisa provar o tempo todo que ela está fazendo a coisa certa? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? Infelizmente, na maioria das vezes, nós ainda precisamos. Já melhorou muito, mas o nosso esforço, ele ainda tem que ser maior. É verdade. Me fala uma coisa, o Jonathan está perguntando aqui, qual é o nome da escola que você trabalhava mesmo? Eu esqueci de perguntar. É, a Escola Modesta Antônio de Oliveira, o antigo ginásio. Eu comecei na Lourenço Belo como auxiliar de secretaria, depois comecei a lecionar na Modesta Antônio e mudei para ela, fiquei lá 19 anos. 19 anos. E aí, aproveitando esse assunto que a gente já está, eu estava conversando com você no intervalo sobre aquela comissão que você fazia a parte, que é OAB vai à escola. Como que funciona isso? O que é esse projeto? E como ela atua na escola? Olha, esse é um projeto da OAB. Para quem não sabe, vamos só falar aqui, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pessoal. Isso. Ele é um trabalho proativo. Qual que é esse objetivo do trabalho? É trabalhar com as crianças os direitos, as legislações, para que eles entendam e não cheguem à criminalidade. Então, nós começamos esse trabalho aqui em Piuí, fizemos nas três escolas aqui de Piuí, e depois estendemos para Capitólio. Então, nós falávamos com os alunos o direito penal, o direito ambiental, o ECA, vários direitos. E cada um era feito por um palestrante, por um advogado. Todo serviço voluntário. E você acha, na sua experiência como professora, como diretora, também como palestrante desse OAB vai à escola, você acha que tem algumas disciplinas que a gente deveria colocar na grade de crianças? Por exemplo, direitos e deveres, educação financeira, talvez, política, para a gente não ser tão ludibriado do jeito que a gente é hoje em dia. Você acha que faltam algumas matérias na grade básica escolar? Com certeza. Isso, agora, em determinadas escolas que têm tempo integral, nesse período do tempo integral, você tem uma liberdade maior para escolher como trabalhar. Porque, no regular, você tem que seguir o parâmetro que já é para todas as escolas. Porém, as que têm o ensino integral, no contraturno, já trabalham essas questões. E é fundamental, porque as crianças, às vezes, principalmente com o ECA, alguns pais diziam, eu ouvi isso muito, que depois do ECA, ele perdeu o fio da miada para educar. Usaram isso a seu favor e de forma errônea. Por quê? Porque olharam só os direitos. Então, o que eles têm que aprender? Que, na vida, não existe um direito sem um dever. Exatamente. Isso é fundamental. Um puxa o outro, né? Com certeza. Não tem como você ter só direitos e também não tem como você ter só deveres. Você tem que ter um pouquinho ali dos dois, porque senão a balança, no final das contas, a conta não fecha, né? Eu estou numa felicidade sem fim de estar aqui com a Ângela do Zé Prata. Para quem não conhece, ela é vice-prefeita da cidade de Capitólio, aqui do lado. Aquele paraíso na terra, que é esse lugar. Ela é advogada, ela já foi professora, ela é tudo de bom, gente, que vocês imaginam. Então, nós estamos aqui conversando com ela e a gente estava falando da sua parte na escola, né? E aí surgiu uma pergunta de um ouvinte aqui. Vamos ouvir? Vamos colocar, ver o que eles estão perguntando? Então, bora. Solta aí, produção. Bom dia. Estou ouvindo a entrevista de vocês com a Ângela. Eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta para ela. Pode fazer. Ela disse que começou a trabalhar com 12 anos de idade. Então, ela como professora, como diretora, o que ela acha dessa lei atual que proíbe os jovens menores a trabalharem? Olha, assunto polêmico, hein? É polêmica. Vamos lá, pode responder. Olha, infelizmente, há uma má interpretação da legislação. Os jovens podem trabalhar, sim. Eles podem trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz, né? E respeitando ali o período da escola. Por quê? Porque ele está em fase de crescimento. Então, ele não pode trabalhar em serviços que vão prejudicar o seu crescimento, o seu aprendizado. Porém, ele pode trabalhar, sim. Agora, gente, eu vejo o seguinte. A criança, ela tem que trabalhar desde quando ela já começa a andar. Porque a primeira instituição que vai educar essa criança é a casa. E a criança, ela tem que ter a tarefa dela dentro de casa. Então, eu vejo que as famílias têm pecado nisso. Sabe? Porque a criança, ela quer uma coisa, leva-se na mão da criança. Ela acaba de comer, deixa o prato naquele lugar. Ela não arruma a cama. Ela não coloca, não arruma suas gavetas, né? Ela não tira um lixo que dá para poder estar tirando. Ou tirar o café, a mesa de café, alguma coisa assim. Então, cabe à instituição família ensinar essas crianças, em cada fase que ela está, e até o jovem, a trabalhar dentro de casa. Porque se ele aprender que existe a regra ali dentro, que existem os horários, e que existem as tarefas e o companheirismo, ele vai sair preparado para ser um excelente profissional. Com certeza. Eu concordo em gênero, número e grau do que você disse, viu? E agora, nós chegamos àquela parte que todo mundo quer saber, né? O que você acha, Ângela, da representatividade da mulher na política hoje em dia? Como, eu queria que você contasse um pouco, assim, se é difícil ser uma mulher num ambiente político que é extremamente machista e masculino, né? Desde sempre, era coronel e depois os filhos dos coronéis, e aquela coisa, assim, que já é uma coisa, já começou bagunçado, sempre. E eu queria saber um pouquinho da sua experiência, se você acha, para você deixar um recado também para a mulherada, que talvez pense que pode mudar alguma coisa, que tem essa vontade de ingressar na vida política, para que elas tenham coragem e para que elas vão e busquem o que elas querem, por favor. Bom, gente, a história da mulher na política, ela é bem tímida, né? É muito. Porque nós não tínhamos nem o direito de voto. Depois, a mulher precisava de dois votos da mulher para valer por um voto de um homem, e assim sucessivamente. Então, se candidatar, então, nossa, parecia que era coisa de outro mundo. Hoje, eu já vejo a mulher mais desgarrada, a mulher ousando um pouco mais. Existem ainda algumas dificuldades, porém, a própria legislação abriu o campo para a mulher entrar na política, na hora que ela fez a proporção necessária para cada partido colocar ali o número X de mulher e o número de homem. O de mulher ainda continua um pouco menor. E, às vezes, eu vi nesse período agora, porque foi a primeira vez que eu participei diretamente de um pleito, porque eu trabalhava em todas as eleições, mas no dia da eleição lá como mesária. Como candidata foi a primeira vez. Então, eu pude participar da montagem ali da chapa do partido. Então, assim, uma dificuldade ainda muito grande de encontrar mulheres, né? Porque não estava inscrita no partido, porque tem medo de ir, de trabalhar. Gente, e não é por aí. A política precisa cada vez mais de mulheres, porque nós somos mais sensíveis, nós temos uma percepção maior. Nós temos uma argumentação ali para lidar com o dia a dia. Então, é muito importante que você tenha coragem, que você venha, participe, porque aquilo que nós estamos conquistando ali, ele é nosso, tá? Então, a gente precisa ocupar o papel que é nosso. É muito importante, né? Que a mulherada aí tira suas amarras, deixem de lado e vá buscar o que você quer. Porque, afinal de contas, todo ato é um ato político. Eu acho que as pessoas não entendem. Tudo que a gente faz hoje em dia, 89% do que você faz durante o seu dia é um ato político. Mesmo que você não saiba. Se você já participou de um abaixo-assinado na sua vida, saiba que você está fazendo política nesse momento, não é? Já começa na escola. Exatamente. A hora que você participa de um grêmio estudantil, né? A hora que você participa ali das eleições dentro da escola, né? Então, a sua vida, ela é constituída de atos políticos. Então, é por aí, gente. Nós temos que ocupar os espaços que são nossos, né? E a gente, quando faz isso, a gente faz com muito carinho, com muita eficiência. E tem tudo para dar certo. Eba! Gente, certo mesmo foi a nossa entrevista que deu aqui hoje, não foi não? Eu amei te conhecer, Ângela. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por você ter vindo, se deslocado lá de Capitólio até aqui, com tão boa vontade, com esse sorrisão no rosto, para falar de coração aberto, falou da sua vida, falou das suas mazelas também um pouco, falou da sua carreira. Eu agradeço imensamente. Deu aquele toque na mulherada, falando, vamos, gente, levanta e vamos lá. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos fazer política. Muito obrigada pela sua participação, Ângela. Marisol, obrigada a vocês, né? Por terem me convidado, me aberto a esse espaço e parabéns pelo programa. Obrigada. Ah, eu só queria ressaltar, assim, eu estou coordenadora da Defesa Civil de Capitólio. Então, estamos aí colocando a cidade para funcionar da melhor forma possível, vislumbrando aí todos os lugares que possa ter qualquer risco, alguma coisa. Então, é outra função que eu estou desempenhando nesse momento. Ela é uma mulher maravilha, gente. Ela chama a Ângela, nas horas vagas, mulher maravilha. Ah, obrigada. Maravilhosa, muito obrigada.